Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo de Prestontail Brasil. É um jogo que volta e meia eu trago aqui, não é só conteúdo onde eu vou fazer a live, mas eu dei uma parada. Então se vocês hypam muito em eu voltar a fazer live de Prestontail, comenta aqui embaixo, comenta aí. Ou criar vídeos mais seguidos de Prestontail, quem sabe né, quem sabe, depende de vocês, deixa o comentário aí. Enfim, mas não esquece, já vai deixando teu like, pra eu saber que vocês estão querendo esse tipo de conteúdo. Mano, se inscreve no canal e o mais importante, me segue no Instagram lá, arroba Rafa Nunes com esse Z aparecendo basicamente isso aí. Ou tá na descrição, não sei se a edição vai ficar muito preguiçosa né. Enfim galera, eu vim falar um pouquinho, tipo, a gente passou um pouquinho mais do ano né. Que o que eu, meu Deus do céu, peraí que eu me afoguei. Eu quis dizer, que eu fiz um vídeo no começo do ano, na metade do ano, eu tô fazendo um pouquinho né, agosto aí, entendeu? Vai ter no final do ano também. Mas enfim, eu acho que eu, eu não sei se eu consegui me expressar pra vocês, mas eu quis dizer que eu tô fazendo em várias fases. Vamos falar um pouquinho das promoções que estão rolando, dos eventos ativos. Vamos ver se vale, tá valendo a pena, se dá pra se divertir, se não dá. Então vem comigo e olha aqui mano, já vou trocar a tela aqui ó. Já estamos no site do Pristonteio Brasil, oficial, e já tá aqui ó. Quest e Febre, isso aqui é 18 do 8, sexta-feira né. Não, quinta-feira. Enquanto as transmut... não, sexta-feira tá certo. As transmutações, 8x de quest diárias, ele tá dando o que mesmo? Cada categoria, possibilidade de... não, valendo que foi dobrada. Alguma coisa foi dobrada, o que ela tá dando? Experiência dirada e colete mais toxinas do cogumelo. É alguma quest que eu não sei mano, já que comecei aqui, tá ligado? Dia dos Pais, o transmutador parte 1. Ele tá transmutando algumas coisas, vamos dar uma conferida aí ó. Grupo de itens, 2 drenas almas, entendi, de 1 hora e 5 pergaminhos de Joe, dá 3 horas. Beleza, 2 de 3 horas dá 1 dia, com os pergaminhos, beleza. Transmutação, padrão né, padrãozão. Tudo certo. O que mais? A invasão dos lagartos mano, vamos dar uma conferida, um desafio pra quem tem sangue frio. Já tô passando né, aqui ó, do cogumelo, do pântano, dropa itens. Gosto, ouro, poção, mana, core stick, força mágica, poção, cogumelo. Tailas, gera só o toxina do cogumelo. Poção do cogumelo, dá 15% de poder de ataque, cabeção de 3 horas e etc. Tem time boss, que dropa coisas que a gente gosta. E aqui ó, aumente sua chance de obter toxina do cogumelo. Tem a toxina do cogumelo também, desmontando itens através do sistema de nananã. O que que ela faz? Ó, derrote o monstro cogumelo do pântano, concluir as quest diárias, desmontando ou desmontando itens, pra obter triunas 7 toxinas de cogumelo, leves até o doutor químico. Para forjar o elixir sedativo. Para concluir o desafio, será necessário entregar 7 toxinas ao PNJ. Tá, eu posso forjar o elixir sedativo, entregue o pixel ancião pra que premiações. Caralho, café gelado, super pedra do Angel, brinque de Auel. Entendi, deve dar um trabalhinho. Vamos ver se é fácil de dropar isso, mano. Mas eu entendi. Onde é que tem os monstros especiais e o boss especial? Todo o mapa? Ah não, aqui ó. Blá, blá, blá. Torre sem fio, primeiro, segundo, terceiro andar. Beleza, mano. Vamos pegar e fazer uma gameplay agora aqui. Já vamos meter ele a gameplay, né, mano. Rafa Gameplays. Enfim, gente. Comendo o que você tá achando desses eventos ativos. Tem que dizer que eu achei legal, mano. Eu gosto de uma coisa que tem que ir atrás, tá ligado? E que seja recompensador, né. Que tipo, ah, eu vou lá, mas não tem nada, tá ligado? Então estamos aqui já. Tô em... Em Auel, né, no servidor Alpha. E já vamos ver a bagacerita aqui, ó. Eu tô com alguma quest ativa? Tô com quest ativa. Beleza. Tô com algumas coisas ativas aqui ainda. Eles mudaram. Caraca, achei legal, hein. Eles mudaram os pergaminhos. Tem lagarto, né. Os lagartos tão no mundo aqui. Tô cheio de item pra vender aí. Tá, vamos tentar achar um monstro de evento. Ou melhor, o que a gente tem que matar? A gente ainda tem que matar. Alerta. Peguei o alerta, beleza. Ah, ah, chetã. Um chetã e cinco igolations. Igolations. Gente. Vamos lá, então. Cinco chetã e cinco igolations. Igolations. Vocês entenderam, né. Será que vai dar bom aqui? Vai dar rapidinho? Vamos direto no objetivo, galera. Eu não vou ficar matando o mob de evento. A não ser que você venha o fogumelo, né. Lagartos. Anuncião. Caralho. Tá cheio de mob aqui. Não tem mob de evento? Mob de evento. Hello. Aqui, ó. Cogumelo do pântano. Esse aqui dá itens de evento. Vamos ver o que ele vai dropar aqui pra nós, hein. Core Stick. Boa. Boa. Core Stick é bom, mano. Pra revenda, é bom, né. Dá uns dois cacá cada um. Pelo menos, há um tempo atrás dava dois cacá, né, mano. Um cacá e quinhentos. Ali, ó. Outro. Cara, já vou direto aqui, ó. Tem o Ressu. Pegar item de evento, né, mano. Você tá maluco. Pra ver se tá dropando fácil. Ó. Veio o ouro. Veio o ouro. Vamos matar o segundo aqui, ó. Cadê o cogumelo do p... Ah, cogumelo. Como que ele foi pro canto? Vamos lá. Ver se ele vai dropar. Ele dropou um Core Stick e ouro, mano. Será que eu vou matar o terceiro aqui agora? O que ele deu? 300k. Boa. Boa. 300kzinho, mano. Aí sim. A gente fica rico. Mas eu quero o Chetan pra matar, mano. Chetan e Egolicions. Egolicions. Eu deixei passar o Egolicion aqui, ó. Não tinha Egolicion? Parece um idiota falando em Egolicions. Mas tá tudo certo ser idiota, tá, gente? Tem ali, ó. Um ali na direita. O Chetan que vai ser meio chatão, né, mano? Tem dois aqui, ó. Pra gente chalaplar, ó. Lembrando que eu não tô com o Zenith ativado nem nada, né? Inclusive, tô louco pra fazer parte do evento pra gente brincar de vez em quando, né? Vamos ver como é que é as regras lá deles. Fazer um conteúdo por mês. Ajudar aqui a gente a brincar. Tá tudo certo, mano. É assim que tem que ser, tá ligado? Mano, eu quero o Chetan, mano. Em busca de Chetan, mano. Opa, opa. Não vamos brincar, gente. Não tá tão ruim assim, ó, gente. Pra quem quiser saber meus itens, ó. Eu tô louco pra usar a minha foice que tá lá no baúzinho, mano. Só que eu preciso subir de nível. Eu sou nível 132. Eu acho que isso é. É 135 que eu desbloqueio a foicezinha lá. Só que bagarai. Ó, tem Chetan ali, ó. Fica mandando. Manda salve pro vídeo, ó. A nossa querida Soul Puri do White Knighton. Nem viu. Nem Tchum. Mas enfim, né? Nossa querida amiga ali. Vamos lá que a gente quer, mano. Eu acho que a gente não vai conseguir completar, velho. Que falta ainda? E o problema é o Chetan, mano. O problema é o Chetan, mano. Vamos meter ele a bagaceira aqui mesmo. O número de móveis parece que aumentou. Ou estou enganado. Mas eu acho que aumentou. Já vamos usar aqui, ó. Não sei quanto tempo vai dar esse vídeo. Dei umas engasgadas aí, né? Uma alma negra pra gente transmutar. Vamos ver como é que tá também a transmutação. Não é transmutação, é desmanchar. Não lembro mais. Desmonte. Desmontar. Isso aí. Desmontar. Eu falei, é isso aí. Não tem ninguém aqui, né? O cara até é esquizofrênico. Ali, ó. Outro cogumelozinho. Vamos ver como é que tá esse drop de itens aqui do cogumelo, mano. Não fazia na raça. Não estou usando zenith nem nada. Até porque eu não tenho. Até porque nós não tem. Poção do cogumelo. No quarto cogumelo que a gente matou, ó. Cadê, ó? Ah, não. Poção do cabeção, no caso. Vamos usar aqui já, ó. Ah, eu pensei que dava... Agora eu fiquei triste, mano. Eu não pensei que o Poção do Cogumelo deixava a gente com cara de cogumelo. Sei lá. Mas, enfim. É um item que já aumentou 15% aí, né? Do Power of Attack. A gente quer chamar Chetã, moleque. Cadê pra faltar só um Chetã? Um Chetã. Eu falei que era cinco? Não, um. Que doideira, pai. Igolations. Já era. A do... A do... Quero matar Chetã. Pra gente pegar... As recompensas. Matar esse lagarto químico aqui. Cara, só um Chetã, mano. Ali, ó. Tem um cogumelo... Do Pântano ali, ó. Isso vai pro canto, mano. Isso vai pro canto que nós gostamos. Ai, quase que eu fui. Quase que eu fui de F. Galera do céu. Minha vida foi lá pra baixo. Quase que eu fui de F. Vocês viram aí, hein? Pô, não tô nem com presidrena, mano. Pra vocês verem a minha situação no jogo aqui, hein? Meu Deus do céu. Eu preciso de um Chetã, por favor. Apare... É sempre assim, né? Preciso de um. Não vai aparecer. Preciso de um pra gente ser feliz. Cara, eu vou ter que caçar ele. Eu não acredito, velho. É só um. Ali, ó. Apareceu. Apareceu. Ai, papai. Tá no canto. Tá ali no canto. Vamos. Vamos ser felizes. Ô, sumiu? Não, não sumi não, Chetã. Agora apareceu dois, ó. Sacanagem, né? E um cogumeluzinho pra gente ficar contente. Enfim, gente. Já vai deixando teu like. Se inscreve aí no canal, mano. A gente tá fazendo um teste aqui com um novo evento. Matando em ET3. Olha, ó. Você completou o desafio, mano. Diz que vem... Já vamos aqui, ó. Esse é o sexto cogumelo que a gente pega. A gente já pegou um cabeçote. Já pegou... Goldizinho. Daquele jeito. Então tá meio a meio, né? Vamos usar aqui um core pra Rickarten. E vamos ver o que a gente vai receber de bom aí, mano. Mas completando, você ganha dois itens aí pra fazer o elixir, né? A gente lembra que precisa de set. Entregando NPC. Vamos ver como é que é o NPC. Legal que deu aquela leve travada de carregamento do... Do PPT. E eu tô arrotando aqui, então. Me desculpa. Pera aí. Vamos lá. Fizemos dois KK e 500. Vamos desmontar item. A gente ganhou um pergaminho da caça. Eu vou vender isso aqui, hein. 300K. E agora a gente desmonta esses aqui, ó. Ganhamos um Pale Asks. Eu acho uma bosta. O Mirage. Caraca, mano. Não vai vir nada de bom mesmo. Tão de sacanejo com MyFace. É isso mesmo? 102. Aqui, ó. 102. Puxa vida, hein. Só coisa boa. Vou gastar todo o meu dinheiro. Não vai vir nada de bom. Um gera. Tudo ok. Ok. Tá dentro do... Desperado. Um bilhete do lagarto. 105. Um cristal Mirotic. Olha aí, ó. Cara, não vai vir nem um item do... Um cristal Wyvern. Do dragão lendário. Um Eglitions. Caraca, mano. Acho que deu ruim, hein. Deu ruim esse aqui, hein. Weaver. E... Vou gastar o resto do dinheiro. Pra vir um Mirage. É, a gente não deu muita sorte não, hein. Deu bem ruim, na verdade, hein. Desmonte de itens. Mas faz parte. O que é mais aqui, ó. Vamos completar a quest. E a gente ganha... Um Matoxina de cogumelo. E ponto de experiência, né. Você pode fazer... Ah, é uma Matoxina, mas agora dá pra fazer quatro vezes ao dia. Entendi, entendi. Eu pensei que ganhava dois cogumelos. Não ganha um. Beleza, entendi. Rapaz. Mas a gente não droppou nenhum, né. Não droppou nenhum. Vou pegar dois cogumelos. Vou pegar dois negocinhos aqui. É isso, mano. A foice que eu falei que eu queria usar. Tô louco pra usar. Aqui, ó. No Vigia Arendt. Tá cuidando, né, dela. Esta foice mais 25. Nível 136. Eu tô no 132. Porém, eu não estou upando. Tô cheio de ressurro. Cheio de gold. Cheio não, né, mano. A gente tem alguma quantidade razoável aí. Cristal de hop. Mas, enfim. O que é que eu posso ver aqui? Divinos Transmutator. A gente vai lá ver. Tô travadinho, hein. Travadona. 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 Ele tá em Pillai, o NPC, né. Então a gente vai pra Pillai. Cidadezinha dos Morions. Oh yeah, Morions. Esse vídeo talvez fique um pouquinho grande assim, mas tá tudo bem, né. Tá tudo certo. Ih, cadê o homem? Cadê o homem? O homem era pra tá aqui, não? Ali, ó. O Doutor Químico. Ô, bicho feio, hein. Olá, sou... Olá, jovem. Sou o Doutor Químico do Pântano, ó. Traga M7 de piscinas pra produzir o elixir sedativo. Leve o elixir até o feiticeiro ancião. Mano, tudo certo. Vamos fazer aqui, ó. Derrotar 50 monstros. Só pra gente conseguir outro elixir. Por que que derrotar 50 monstros? É só girar, mano. Por exemplo. Pra gente ganhar riscozinho. É uma quest super rápida de fazer. Tem um lugarzinho certo aqui, mano. Certo. E é aqui, ó. Floresta Bambu. Não lembro se é aqui ou aqui agora. Ah, eu acho que é Floresta Bambu. Tá certo. Você mata 50 numa girada, mano. O negócio é de doido, né. Peraí. Me perdi. Sobe a colina. Caio que me ensinou. Salve, Caio. O cara subiu a colina. Dá o girinho ali, ó. Rapidex. Você já consegue. Cumprir o desafio. Ó. Rapidinho, mano. Você já consegue, ó. Vou até bugar o negócio de ter um rapido que é, ó. Ó. 31 monstros, mano. Espera carregar. Completou. Entendeu? Por isso que eu falo que é. Opa. Fantasma na minha frente. A gente volta completa e ganha Ressu, mano. E ainda a gente pode fazer quatro vezes ao dia, mano. Ou seja, a gente já ganha quatro cogumelos fazendo isso aí, mano. Então, a gente já tem um. Dá cinco, entendeu? Você fala, ah, Rafa. Mas é meio chato caindo e voltando. Cara, mas pra ti conseguir item shop é assim, velho. Então, é bem legal que a gente pode conseguir fazendo essa simples missão. Não tem estéreo, tá ligado? A gente volta aqui. Conclui. E se tu tiver mais de um char, se eu não me engano, dá pra fazer com cada char. Ah, nossa, a primeira não ganha cogumelo. Pera aí. Agora que eu vi, ó. Ó, não dá cogumelo. Até porque esse é fácil demais. É a partir da nível 80. Ah, agora entendi. Agora eu saquei. Enfim, gente. Esse foi meu personagenzinho. Se quiser me mandar alguma coisa, um Zenithzinho aí, é nóis. Quem sabe eu volto a jogar. Enfim. É isso, galera. Eu quero chegar no nível 186 pra usar aquela foice. Então, é uma missãozinha, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um pouquinho longo. Mas era isso. As novidades. O que eu acho. Tá bem divertido jogar. Fazer as missões. E se divertir, mano. Esse é o principal foco do Prissonteio. Se divertir. A partir do momento que tu fala. Isso serve pra qualquer jogo. Que tu não tá se divertindo. Eu acho que não vale a pena jogar. Mas enquanto tu tá se divertindo. Tá sendo legal. Tem gente acompanhando. Mano, joga. Pra mim, em Prissonteio, sempre vai valer a pena pra gente jogar. Pra gente se divertir. E voltar de vez em quando. Tipo, fazer essas missãozinhas aí. Então, mano. Parei aqui pra gravar o vídeo e mostrar. Já tô 20 minutos, mano. Pra te ver. Agora tu vai fazer as missãozinhas ali. Já passou 3 horas, tá ligado? Então, gente. Vale a pena sim. Bora jogar. Eu achei legal esses eventos, inclusive. Talvez eu grave mais vídeos. Comenta aí. E não esquece. Me segue no Instagram. Arroba Rafa Nunes. Então, valeu. E fui. Tchau. 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 Tchau.